Oi pessoal, eu sou o professor Kleber Delclaro, diretor de pesquisa. Esse aqui é o Giovanni, nosso secretário. Olá pessoal, bom dia a todos. Giovanni é secretário aqui da diretoria de pesquisa da Universidade Federal de Berlândia. E o Giovanni também é um aluno de doutorado aqui na nossa universidade. Então, eu estava batendo um papo com o Giovanni, estava conversando eu, o Giovanni, o mestre Yoda, aqui nosso companheiro. A gente estava batendo um papinho e a gente pensou. Puxa, por que só os professores ou alguns técnicos administrativos da nossa universidade podem orientar a iniciação científica voluntária? Aquela iniciação científica sem a bolsa. Sendo que a gente sabe que de fato, não é Giovanni, muitos alunos de doutorado gostariam de ter essa oportunidade e de fato já estão coorientando iniciações científicas junto com muitos docentes da universidade. Então, nós conversamos e tivemos uma ideia, chamamos a APG aqui, a APG veio, bateu um papo com a gente, achou que era muito legal essa ideia, nos deu apoio. E nós estamos fazendo uma proposição, que aqueles alunos de doutorado que vão ficar na nossa universidade por pelo menos mais dois anos, tenham a oportunidade com a anuência, com o acordo do seu orientador, não é Giovanni? Isso, exatamente. Muito importante, do diretor da unidade acadêmica, de que esse aluno tenha a possibilidade de orientar uma iniciação científica voluntária. Puxa, a gente achou que isso era fantástico para o nosso aluno de graduação. Vamos aumentar ainda mais o número de orientações de ciência, de pesquisa dentro da universidade. E para o doutorado, né Giovanni, o que você acha? Eu acredito que é uma ótima oportunidade, a diretoria de pesquisa tem se preocupado cada vez mais com os pesquisadores e os alunos dessa universidade. Veja essa oportunidade agora que estamos divulgando, o doutor legal, que também é uma ótima oportunidade para nós, do mestrado, do doutorado. Fazemos um bom currículo e auxiliar na pesquisa na universidade. Então é isso aí, gente, nós estamos lançando esse edital, o fluxo é contínuo, doutorando, interesse-se pela vida acadêmica. Pô, você está fazendo um doutorado, então vai atrás, participe do doutor legal, participe dessa possibilidade de orientar uma iniciação científica. Isso fará um grande diferencial na sua carreira quando você for fazer um concurso para se tornar um docente nas universidades públicas do nosso país. Como diria o mestre Yoda aqui para vocês todos, que a força esteja com vocês. Vamos lá, tchau, tchau.